Olha que lindo ficou o pedido da Nathielly, todo em tons de lilás. Tem grampeadorzinho, diversas opções de caneta, vou mostrar pra vocês. Tem caneta esferográfica, caneta em gel tom pastel, marca-texto e também uma caneta da Estabilo. Diversas cores que tem aqui, olha que lindo. Também tem apontador de bichinhos da Faber-Castell, vem com depósito. E esse apontador é removível, então se a lâmina ficar cega você pode trocar. Duas opções de lápis de bichinhos, vem com borracha na ponta. Tem borracha em cheirinho de uva e no formato de picolé. Essa borracha maravilhosa da Spring. Tem uma borracha tradicional também. Mini corretivo, mais um lápis grafite, tesoura, diversas opções de carimbo. Olha que fofurinha que eles são. Melancia, unicórnio, arco-íris. Tem régua também de 30 centímetros e duas opções de caderno. Tamanho oitavo, com folhas todas de um glaço. E o caderno de cartografia. Olha que lindo que ele é. As folhas dele são todas milimetradas.